Salve, salve galera que curte meu canal, aqui é o CobraGames Brasil e estou trazendo mais um vídeo para vocês de Mighty No.9 Vamos continuar o nosso modo história, escrito foda elástico, já deixa um like no começo do vídeo para fortalecer o canal Se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha daquele gostei, curte nossa página no Facebook e se inscreve no canal E já vamos aqui galera, contra o Mighty No.6 se não me engano, vamos lá, vamos lá Essa tela aqui é bem louca velho, então vamos ver o que a gente pode fazer aqui Boa, essa arma aqui, vai ser transmissível, vamos lá Desculpe de fazer você clicar no chão, Beto, mas é tudo parte do plano Testem, 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 testem E agora, Live from the Aki News World Headquarters, continuando a caminhada, vamos lá Boa, nossa velho, quase que eu caio ele ali, ó, dentro da nave dele Como você pode ver ali, o Rampage Robot não está soltando, é caos aqui, caos! Eita, vamos ver então Qualquer coisa que aconteça, a gente vai estar lá, meu irmão. O seu número 1, o nosso jornal ético. Nós reportamos e você, senhor, faça o que você quiser. Eu espero que você tenha tempo, boa noite e boa noite. Isso é um bom tipo de coisa. Isso é um bom tipo de coisa. Isso é um bom tipo de coisa. Boa, 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 boa. Estou indo bem, estou indo bem. Estou indo bem. Vamos ver o que nos espera aqui. E agora? Eita, está me levando para onde? Perfeito, Will. Sim, agora eu vou para outra plataforma. Não há tempo. Não coloque seus átomos antes de que eles estiverem derrubados. Olhe, ele foi encontrado. Vamos lá! Isso é mais de vida. Você está aqui? Vamos lá! 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 Agora, Avi precisa ter trânsito do Avi I, eu sou o Atlântico do Atlântico. Avi! Temos um acidente que está acontecendo no aeroporto, Avi! A arma de fogo que a gente viu no último vídeo, vamos ver aqui. Eita! E agora? O que? Avi, você tem que ter trânsito! Um pedaço de trânsito trouxe um amigo e não tem mais nada! Boa, moleque! Muito obrigado pela força aí, parça! É nóis, é nóis, fruta! Tem que deixar ele pra você! Esse maluco é todo estiloso, né, velho? Vamos ver aqui a arma que a gente ganhou. O que ela faz? Mas ela também enche, ó. Vamos lá... Mas gasta bastante ali pelo jeito. Nossa! Não curti, não. Pra usar aqui. Ela gasta muito, mano. Cadê a que a gente estava? Era essa. Não era essa, não. Não era essa, não. Mas ela, pelo jeito aqui também, ela é boa, velho. Mas não era essa, não. Ela era a primeira. Ela era a primeira. Ela era. Não era essa, não. Não era essa, não. Ai, caraca, velho. Mano, esse... Tá ventando aqui. Tá fulgando, mano. Eu tô quase morrendo, mano. Eu preciso de um sanguinho, velho. Por aqui eu não faço ideia onde eu vou arrumar. Ah, não. 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 Eu caí, eu caí, eu caí. Ah, não. Ainda bem que não tem espinho aqui, velho. Ah, não. Ah, não. Isso é mais como ele. Aqui? Isso é mais como ele. Ah, já era. Ainda não. Este é o cara do maluco, no lado do lado do rádio do rádio. Os bots estão em pursuit. Agora para o Obby, para o weather. Obrigado, Obby! Nós temos um forte vento aqui hoje. Cuidado! Não! Agora! Isso é mais como ele. Aqui está! Agora! Agora! Está pronto? Aqui está! Aqui é treta, velho. Não, mano. Cuidado dessa não, velho. Olha lá! Olha a merda! Olha a merda feita! Caramba, velho! Mano! Que tela difícil, galera! Mano! Vou falar para você aí, velho! A telinha mais chata, mano! Complicação! 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 Vai, vai! Sobe, irmão! Aqui está! Isso é mais como ele! Ai, ai, ai! Vai dar ruim! Caramba! 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 Carambola! Vai, vai! Cadê o elevador aqui? Ah, nem precisou. Cadê? 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 A do gelo? Não. Acho que a do gelo não é muito legal aqui, não, velho. Vamos ver essa aqui. Eu sei que a outra está me ajudando bastante. Opa! Coelhinho! Coelhinho da pasta! E aí, mano! Cadê o chefe que nunca chega, velho? Opa! Acho que agora vai chegar! Tomara que sim, mano! Boa! Chegou! Que boa, mano! Já estava demorando, velho! Caramba! Não sei se você tomei a mão palastrão, irmão. E agora o Avi, para o vencedor. Obrigado, Avi! Temos um forte fixo aqui hoje! Cuidado! Ok! Um momento antes de cair, ele foi a tragédia. Uh! Desculpa, Beckham! O seu segmento está ficando muito forte! Fight no 6! Vamos enfrentar você, irmão! Cadê você, irmão? Isso acabou de fazer! O local de grande e grande! Ok! Assim acabou de encontrar ele! Estoufinho! Acabora! Temos um fume de! Em volta!!! Intermina, troca a gente! Aqui virou o dois! Aqui virou o que ele aprendeu! Estoufimando! Boa, vou que ela pegue os dois ali, ó. Aqui vai! Aqui vai! Caraca, vai dar ruim demais pra gente. Isso acabou de acontecer. O local Fossett Lounge. Cadê ele? Cadê ele? Up there, found him. Aqui vai! Uh, prestando. Ai, caramba, quase que eu me enri. É essa, mano. Por que eu mudei? Headline. Fossett Lounge. Boa. Direção. Dois. Aqui vai! O local Fossett Lounge. Cadê, cadê, cadê? Update, found him. Agora! Aqui vai! Aqui vai! Cadê ele? O local Fossett Lounge. Update, found him. Aqui vai! Agora! Boa, gente! Aqui vai! O local Fossett Lounge. O local Fossett Lounge. Cadê? 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 Aqui vai! Aqui vai! Aqui vai! Aqui vai! Não é isso. Não é isso. Não é isso. Isso já foi! Ai! Sai daí daqui. Vamos ver se eu tenho tanquinho. Cara, não tem nada, mano. Update, found him. Agora! Boa! Estou indo bem! E agora? Mano, não sei se é que eu não vou conseguir matar ele só assim não, velho. Toma o sanguinho mantendo um pouco, velho. Calma! Oi! Prazer, Front. Vamos lá! Nossa, velho. O cara só veio... O cara veio com tudo ali, arregaçou, mano. Caramba! Cadê o coelhinho pra me ajudar? O que é coelhinho da Fáscoa? Cadê vocês, irmão? Gostei nenhum, velho. Ai, ai, ai. Vamos com essa daqui. Eu vou testar do... A de fogo ali não vai adiantar muita coisa não, velho. Com certeza. Local Boss Large. Update, found him. Agora! Agora! Aqui vai! Aqui vai! Aqui vai! Isso acabou. Local Boss Large. Update, found him. Boa! 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 Sai, mas tá quebrando, cara. Aqui vai! Errei! O piado! Cadê ele? Sobe, piado! Isso é louco? Eu não ganhei nada. Cadê ele, cadê ele? Local Boss Large. Update, found him. Update, found him. Boa! Não, velho. Tá de brincadeira com a minha cara, né, mano? Na boa. Aqui vai! Aqui vai! Boa! Boa! Cadê você? Cadê você? Isso acabou. Local Boss Large. Aqui vai! 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 Estrela! Teste da dificuldade, por favor! Headline! Boss ataca em volta. Direção! Dessa vez! Agora! Ele tem uma fronteira que vai para o estudo com a possibilidade de pôr e robôs. Hi! Pressure, fronteira! Outro! Headline! Boss ataca em volta. Boss ataca em volta. Aqui vai! Não dá para recuperar velho! Estou vendo uma chance aqui de derrotar ele aqui mano! This just in! Local Boss Large. Up hit! Founded! Here goes! Now! Tô vendo uma chance real de derrotar ele aqui velho. Tomei ele de novo mano. Headline! Boss ataca em volta. Ai, velho, que morreu. Trash it, twice, here it goes. Local boss and large. I've found him now. Boa, moleque. Time. Now. Estratégia que eu adotei aqui na batalha foi boa demais, velho. Caramba. Isso é você, Beckles? Finalmente, mano. Missão. Missão. Boa, velho. Conseguimos, mano. Vamos ver como ele fica. Boa, moleque. Aí sim, hein. Ele fica com a hélice na mão. Beleza. Bem, você está dizendo que todo o seu robô rampaixo? Um robô que eu desenvolvi muito tempo atrás. Então, tem um robô em específico que está controlando essa rebelião desses outros aí. Ah, Trinity. O nome dela é Trinity. Mais números defeituosos. Ah. Então, tem um... Lógico que tinha, né velho? Não tinha como fazer isso aí sem um robô maligno por trás, né? Como foi possível? A Cherry Dynamics encerrou o projeto de 30 anos. É, fi. Vai dar merda, hein. Então, beleza, galera. Vamos encerrando por aqui. Só lembrando, se não é inscrito, se inscreve. Se é inscrito, compartilha. Dá aquele gostei. Curte a nossa página no Facebook. Se inscreve no canal. E larga o like aí. Só vai faltar essa tela aqui. Beleza? Eu fui. Eu fui. Eu fui.